Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Breno e bem galera, hoje é o prazer mais um episódio da nossa série de Industrial Adventure E bem galera, hoje eu vou ensinar o nosso sistema a fazer o craft automático pessoal Bem, eu já andei puxando algumas coisas aqui galera e fazendo algumas coisas porque eu já tentei gravar esse episódio e dei meio que problema no meu microfone Porque o microfone novo chegou, então estou usando o antigo, então se ela estiver ruim, desculpa Bom, eu tinha feito 10 funis desse aqui, eita Eu fiz uma outra picaria pessoal, de manilho, coloquei um monte de coisa nela, de cobalt quer dizer, que ela é mais rápida que a outra Então, eu vou até guardar a outra aqui já Aí eu fiz isso aqui também que é um matoque, ele é um machado e uma parra ao mesmo tempo, olha só Ainda tem que pôr mais um pouco de coisa para ela ficar mais rápido, para ele ficar mais rápido tudo bem Bom pessoal, é o seguinte, eu preciso fazer, na verdade, um funil do Vanilla Então eu vou pegar aqui o funil do Vanilla e fazer dois só, que deve ser o suficiente né Um já deu, e está fazendo o outro, acho que ele deve ter solicitado com a B E a intenção galera, é o seguinte, eu vou pegar um m interface, colocar ele aqui Programar, não, não aqui Em cima Em cima Deixa eu ver se já fiz o meu funil Ainda não, deixa eu ver se eu tenho tabula, se está faltando é tabula É, está faltando é tabula Então já vou pegar outro funil que já deve estar pronto Aqui, e vou colocar mais um m interface em cima Tá bom, eu estou usando aqui dois polverais, como vocês já podem ver E agora eu vou precisar ligar o seguinte, vou colocar assim Assim Né E aqui Não, um só Beleza, eu vou precisar de E Precision Não tenho, deixa eu ver Port Não, aqui tem import buzz Eu quero um precision import buzz Então vou lá, esse nosso sistema criar Aqui, vou subir aqui E vou, esse nosso sistema criar um precision import buzz Deixa eu ver, deixa eu vir jogar aqui Né Beleza Aqui Tem muitos crafts que o nosso sistema já sabe fazer Então beleza Bom Deixa eu vir aqui agora E pedir E Preciso import buzz Eu pedi uns quatro Por enquanto Se quiser se faltar alguma coisa O que está fazendo Pistão, está fazendo tudo Ah, faltou Em basic process Deixa eu pedir um pouco de basic Process Vou pedir aqui uns 10 Beleza Fez 10 Process Eu vou jogar ele aqui na nossa Headstone Funes Né E Vou pegá-los aqui já E já vou jogar Já pra ir Criando né Tá aqui Eu vou usar a fornalha do Do Strawcraft Porque no Strawcraft Dá pra gente pôr em Overclock E ficar bem melhor que a Induction Então eu vou precisar de In Caralho Mexi no teclado a noite É muito ruim pessoal Eu vim falando um pouco baixo O som de vergonha já disse Desculpem É o microfone É porque eu estou gravando isso aqui Eita Acabou Nether Nether Não Nether Nossa eu só tenho isso Serão Falta agora Vou jogar aqui dentro E vou precisar de mais esse basic processo Acho que acabou E mais esse aqui Aqui Beleza Deixa eu ver se já terminou o nosso outro import Preciso import bus Beleza Agora eu vou descer Não Fica ali só Pessoal Eu estou com um problema sério Eu estou usando muito a memória RAM Olha só Tem esses negócios Porque o mapa está muito pesado E eu não sei o que está acontecendo galera Do nada Começa a parecer que eu estou em servidor E lagado Então fica Bem chato Isso Tá Mas vamos lá Bom Agora para que eu fiz isso aqui Vocês se perguntam Eu vou precisar pegar um pouco de Ori Ori Eu vou precisar pegar um desse Um desse E um desse Deixa eu ver se tem mais algum Ori aqui É só 3 né Sim Então A minha intenção é que Eu vou É A intenção é Que eu Aqui Ele vai exportar Para cá E ele vai descer Para cá Beleza Deu certinho Que eu quis Aqui Beleza E eu estou procurando aqui Se eu ver se tem um combinado de ferro Ainda não Que eu estou setando Em cada lugar Onde é para ir E deu certinho pessoal Olha só Ele vai vir para cá Olha só o que eu falei para vocês A memória E já está aqui Desculpa esse aqui não está funcionando Porque eu ainda não Peguei ele E agora eu preciso achar um lugar Que tenha energia Por aqui E eu não sei aonde Passa energia Por aqui Sinceramente Não sei Deixa eu vir aqui Bom Eu sei que a nossa energia Ela passa aqui embaixo Né? Se ela passa aqui embaixo Eu tenho que achar um lugar Para que ela passa Para passar ali Então deixa eu vir aqui Vai Aí pessoal Está vendo? É isso que eu estou dizendo O mapa parece que ele ficou muito pesado Nossa Está foda de se jogar assim Sério galera Isso Desanima qualquer um A jogar Tá bom Aqui De onde você viu que vem? Ah tá Vem dali Então eu vou passar aqui Do nada ele para Do nada ele volta Então se vocês puderem Me ajudar com isso Ficaria muito feliz Pessoal Sério mesmo Aqui não pode cortar não Caralho Beleza Bom Ligar aqui Aí Ahn Eu preciso passar essa energia Por aqui ó Porque o tubo está indo aqui Eita Lele Vamos experimentar Fechar o mundo pessoal Fechar o mundo aqui Tá até demorando a fechar o mundo galera Tá Tá bem foda esse mapa Nossa Tô com medo de ele corromper E a gente não conseguir jogar mais ele Beleza Ó Nossa eu fiquei Hãn? Tá Voltou ao normal Eu preciso passar essa energia ali embaixo agora Então eu vou vir com ela por aqui E vou passar com ele aqui Nós vamos precisar de muito tubo Como a minha intenção é ter Essa área aqui toda Com esses tubos Então eu vou precisar de Bastante universal Universal Cable Bastante universal cable Bastante universal cable Tá bom aqui Aqui Bom pessoal Eu tava vindo aqui E ele ficou aceso E quer dizer que ele se ligou com o tubo do Industrial Craft Então ele deve tá funcionando aqui Sim tá funcionando E aqui o nosso import bus Está puxando e mandando pro sistema Eu quero que ele fique sem Senão ele puxa em stack Né? Então eu vou deixar ele fazendo isso por enquanto Agora Eu vou precisar de umas fornalhas Do Industrial Craft Né? Mas Bom Já deu pra entender Mais ou menos O nosso sistema de Craft Vai ser isso aqui Por enquanto ainda vai ficar essa feiura aqui Mas eu vou ver isso pessoal Não agora É claro Mais tarde Porque Eu quero primeiro Resolver esse negócio de Não ter que ficar pegando minério e tal Olha só Já veio pra cá mais coisas e tal Ele tá indo e tá indo aqui E eu vou jogar isso aqui no sistema Ele vai pra ali também e tal Né? E como vocês podem ver Tá vindo um pouco de Olha o relógio Tá aqui pra vocês Por Veraz Olha só que tá vindo por veraz Isso e disso Como que a gente vai resolver isso pessoal? Ahn Eu podia usar uma Restore Funense Mas não vou Eu vou usar a do Thermal Não Do industrial craft Verde inteiro aqui Pra isso eu vou precisar de um pouco de ferro Um pouco de ferro Um pouco de ferro Um pouco de ferro aqui Vou deixar ele no modo Aqui Modo rolinho Vou fazer um pouco de chapa aqui Deixa eu ver se eu tenho Chapa mesmo? Chá? O que que ele forma aqui? Nossa Tá muito lento hein? Plate Deixa eu ver se ele tem um pouco de plate Não Não tem sobrou algum desses Desse negócio que eu uso aqui Mas ok Deixa eu ver se eu já tenho minério Não Lore Ele Tá Por enquanto ainda não tem minério pra fazer Então A medida que vou chegar É Chegando os minérios aqui Eu vou E aqui tá de boa Acho que é Tá vendo? Segura ali Bom Aqui nossa Split tá fazendo Eu vou precisar fazer uma É Fur Nace Fazer uma Electric Fun Pra fazer isso Eu vou precisar disso De isso De isso De isso Eu vou precisar de bastante Iron Plate E pra isso também Eu vou precisar de alguns Overclocks E pra fazer Overclock Deixa eu botar aqui ó Overclock 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 A gente precisa de um pouco de 10k Olha gente Usando Force Plate Dá 2 em vez de 1 Hum Bom Eu tenho RAM aqui Olha eu tenho RAM Então eu não preciso ficar aspirando Eu vou precisar de um pouco de Iron De ferro Fazer aqui umas 2 Que tá bom Uma For For Fornalha Eu não tenho Então eu vou pegar o Pedregulho E vou fazer uma Fornalha Aqui Ok Agora a gente pondo essa Fornalha Aqui Vou precisar de Um pouco de Plate Aqui Vou fazer uma Iron Plate Agora eu tenho Cooper Cable Eu sei que eu tenho Fio mas Não Então eu vou colocar um fio aqui Eu vou precisar de Rubber Um pouco de Rubber E vou fazer aqui Muita Isso aqui 62 Essa Rubber Vou pegar isso aqui pra cá E vou fazer Um pouco de Olha eu podia fazer essa Force Plate Pra fazer isso aqui Pegar Um pouco de Force Vamos pessoal Voltando Eu vou precisar de um pouco de Force E agora eu vou precisar de Ferro Será que é assim? Só não? É Eu vou precisar de Ferro do mesmo jeito Então eu vou pegar aqui uns 5 Ferro Porque eu vou usar aquele ali Já que vocês viram Que faz 2 2 né Falei tudo estranho Faz 2 circuitos Então eu vou precisar desse Dart Iron Tem mais um Mais um Pronto Pronto Não tô muito doido Beleza Aqui Ah é o contrário É assim É assim Beleza Tem 3 desse Vou precisar do Hammer 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 Aqui Vou fazer 3 desse Pronto Agora eu vou fazer Esse circuito aqui Olha só 4 6 circuitos Ahn Vou até ver se eu faço mais Vou pegar mais um pouco aqui Um pouco de Force aqui também Vou pôr o Force aqui Assim Fazer mais 3 desse Aqui 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 E pegar o Hammer novamente Hammer Aqui E vou fazer mais circuitos desse Nossa Tentando que fazer bastante 18 circuitos Show Agora eu vou fazer essas células Mas pra isso Eu vou fazer a célula Do Atomic Aqui Tongue Sizing Que é Essa célula que é Empty Cell Ela é feita assim Não Empty Cell Assim Eu vou tirar isso aqui Vou deixar o nosso Estanho Só Gerson Synth Agora eu vou fazer assim Vou dar um encode Deixa eu já fazer uma aqui também Já pra adiantar o nosso lado Eu vou fazer uma dessa Pronto E fiz um pack E vou Ensinar também a fazer essa aqui Essa aqui Bom Agora eu vou jogar aqui Acabei fazendo um pack Eu não acredito nisso Então vou jogar aqui Beleza E agora eu vou fazer É Umas 3 células Dessa Só pra fazer um teste Ah Aqui Tem água Não exatamente aqui né Brinda Aqui Só aqui tem água E Olha Eu consegui encher Com a mão Perfeito E agora Eu vou vir aqui Deixa eu Fazer um teste Pega um pouco de estanho Já que a gente tem uma farm lá Não Como é que faz esses O air clock O air clock O air clock Ah Caralho Beleza Então eu vou pegar aqui Fazer bastante Desse aqui Eu vou precisar de 12 Mais um 12 E vou fazer agora essa célula Não com essa aqui né Com a nossa Water Water Com essa célula aqui Water cell Beleza 10k Jogar uma pra cá Jogar uma pra cá Jogar uma pra cá E eu vou fazer um overclock Beleza Agora eu vou fazer também A nossa É For Nossa Não Nossa Electric furnace E beleza gente Tem uma electric furnace Um overclock Tá beleza Tudo perfeito Agora eu vou descer Claro que não vai ter um pessoal Vou fazer sim Off Tá Talvez esse episódio Fica mais curto aí Que o normal Eu vou por aqui Aqui vai ficar duas dessas também Tá Eu tenho um funil aqui Não vou Eu vou requisitar mais um Ele já fez Vou colocar um funil aqui em cima Com essa M interface aqui E E M cable aqui E Preciso import buzz aqui Setado pra Remover stack Aqui pessoal Vou por o seguinte Aqui eu Primeiro eu vou pôr o overclock Aqui Eu vou pôr pra ele vim Team Ó Vim Team Vim Esse port buzz Vocês já viram Já está vindo né Team Cooper O cooper tá vindo pra cá Ah Deixa eu jogar esse aqui pra cá Aqui Opa me deixa esse cooper aqui Ai caralho Ele foi pra lá Deixa eu pegar aqui Esse cooper aqui E vou precisar um pouco também De Deixa eu ver Vou precisar de um poverize de ferro E um poverize de iron Ok Agora Eu vou sentar aqui Para vir um poverize disso Aqui eu peguei dois de iron Mas tudo bem Aqui também vou setar pra vencer E Pul 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 Pulverize de ouro Pulverize de ouro Pulverize de ouro Você vai estar aqui também Então tudo O que entrar de pulverize aqui no sistema Ele vai vim Para cá Olha só Nossa tem muita coisa aqui E eu vou precisar fazer um pouco de overclock a mais Então deixa eu Vem aqui É Eu vou fazer mais alguns overclock e já volto Bom pessoal Tá fazendo aqui Eu só fiz infelizmente dois overclock Mas eu tive uma ideia pessoal Ahn Por que Eu não ensino meu sistema A criar overclock Criar as plates Essas coisas né Bom Então eu vou precisar Deixa eu ver aqui Que eu tenha o mod Proto 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 Type não Então deixa eu ver se eu tenho a Range aqui Range Ou chave É Precisava de uma Uma chave especial para o Aqui Tá aqui dentro Tudo bem Ahn Deixa eu pôr isso aqui pra cá Então eu vou assinar meu sistema Já fazer O Isso aqui ó Isso aqui por que não Usando metalforme Eita Birosca Veia Deixa eu pegar aqui Ahn Eu tirei o Fluid Duck Eu vou Vem aqui E vou Eu vou pôr esse metal Forme Que? É Deixa ele cá no final Vou pôr esse metalforme E esse metalforme Ele vai ser pra fazer as rolling As rolling E Eu vou precisar de Um Funil Eu vou pôr pra fazer aqui Por enquanto Esses dois overclock Aqui Pra ele ir bem rápido Eu vou precisar de Funil Funil Ahn Um Por que não? Um só Aí eu vou pôr Ele aqui E Ele aqui Pessoal eu tô fazendo isso aqui Mas eu vou É Nos próximos episódios Vocês vão ver a diferença Porque eu só vou gravar agora Quando o meu microfone novo chegar Tá? Porque eu não quero gravar Com a tensão que eu tenho Tipo Que achar que tá Mas não tá Tá ficando legal né? Beleza? Bom Perfeito aqui Aí aqui eu vou pôr Aqui eu ponho craft Tá? Aqui eu vou ligar Desse aqui E vou precisar de um Import Bus Deixa eu esperar ele fazer aqui Beleza Chegou o nosso Import Bus Agora eu vou ligar ele aqui atrás Como eu sempre faço E mover esse daqui Ok Ok Aqui tá fazendo nossos itens Tá? Bem devagar Vou ter que sempre fazer mais overclock Mas agora vocês me perguntam Como funciona isso aqui? Bom Primeiramente eu vou deixar Isso aqui Vou fazer mais em off E vou ligar O meu sistema aqui Pra ficar mais rápido a energia Não vou ficar usando a energia daqui não Que até que tá mais ou menos né? Bom Agora eu vou precisar Ele em cima Para fazer o seguinte Vou pegar um ferro aqui Dois ferros na realidade Três ferros Porque é o seguinte Eu vou falar Que eu ponho um ferro na fornalha Deixa ele sair aqui Que eu explico a vocês Que eu quero fazer Hum Não Pode ser Pode ser Se eu pôr um ferro na fornalha Ele vai sair isso aqui Tá? E se eu pôr um ferro desse Vai sair um desse aqui Né? Então eu encode Ah eu precisava Não Tá bom Tá bom Agora Por que vocês me perguntam Ah pra que que eu fiz isso aqui Pessoal Pelo seguinte fato Isso aqui eu também posso assinar Ele é craftar Então por exemplo Nessa área aqui em baixo Eu posso por exemplo aqui ó Que vai sair uma dark iron Olha só E aqui eu vou colocar Semi encode pattern Né? Aqui tá com o nosso Overclock Deixa eu ver aqui Eu já gastei muito ferro que eu vi E por exemplo Supor que eu precise de uma plate Vocês lembram que o sistema não sabe criar Mas agora ele sabe criar Então se eu pedir uma plate Olha só Ele vai mandar pra cá Uma barra de ferro Tá? E o meu sistema vai retirar Nunca a retirou E vai ser mandado pra cá A nossa plate Olha só Então isso é bom Eu vou ensinar ele a fazer de Cooper De todas as plates que a gente precisa Eu já podia fazer isso de tin Deixa eu ver se tá Já tem de tin Uma plate de tin aqui Vamos lá ensinar que eu vou precisar de De bastante plate de tin Né? Então deixa eu vir aqui Então se eu colocar um ferro Eu tiro uma plate Good Ok Perfeito Agora Vamos vir aqui embaixo E Vou colocar aqui dentro também Agora plate de estanho Tin né? Estanho Tinta Eu vou precisar de bastante Para os overclock Então vou secar um stack Completo dessa plate Tá bom? Aqui ó Deixa eu ver aqui Tá fazendo Tá vindo pra cá Deixa eu ver o sistema aqui De processamento Tá um pouco lento Mas tá indo Deixa eu ver se já pegou um pouco Alguma minera de ferro Tá Tá Eu tenho que pegar um ferro Para acertar o meu sistema É foda isso né pessoal Ah eu já acertei aquele Deixa eu ver se tem algum ferro Tô procurando ferro Aqui na minha casa Não? Não Tudo bem Depois eu faço isso pessoal Agora eu vou dar um corte galera Porque é o seguinte Eu andei descobrindo algumas coisas no towncraft Vocês podem ver Eu tenho duas pontas de taume E a gente quer fazer uma vara de taume Eu já fiz essa ponta de taume Muito fácil E essa aqui A gente vai usar uma infusão arcana Só que ela tem um problema pessoal Eu andei fazendo ela aqui E andei tendo alguns problemas Porque ela é moderada Então quando eu fazia Ela dava algum erro Né E acabava acontecendo isso aqui Olha só acontecendo Fluxo É Caindo os itens no chão Dando errado Eu perdi muito Recurso Aqui Mas não tem problema Isso ai Acontece né Isso ai é do Optroncraft Deixa eu já pôr isso aqui Aqui É ok Bom tá tudo aqui que eu preciso Já montado E eu coloquei várias dessas velas aqui Que vai ser que a gente vai fazer agora Né Aí vocês vão perguntar Como que eu faço essa vela Bom primeiro você precisa descobrir O sebo mágico Descobrindo o sebo mágico Quando eu conseguir pôr essa pedra aqui A gente continua no vídeo Beleza Eu vou precisar de um pouco de madeira de greenwood Vou precisar de umas 14 Um pouco de carne podre 7 carnes podres Agora o que que eu faço Eu venho no caldeirão Que por sinal está sem água Caldeirão Caldeirão E eu vou jogar aqui dentro do caldeirão Madeira de greenwood Quando o caldeirão ferveu Vou jogar madeira de greenwood Vou jogar essa carne podre A gente consegue 6 cebos mágicos E deu ruim Beleza E deu ruim de novo Aqui tá Nossa Tá foda Porque tem muito E tem isso aqui dentro E tem isso aqui dentro Beleza A gente tem o sebo mágico Agora eu vou vir aqui E vou precisar um pouco de linha E linha E vou fazer mais velas dessas Agora eu vou precisar de Vou pedir um pouco de lá Lápis azul E vou fazer essas velas azuis Vou fazer uma macuma Muito louca E vou precisar também De Cabeça de creepy e cabeça de zumbi Eu vou tentar galera De deixar o mínimo possível de arriscado Porque eu já não aguento mais Tá errado Então eu vou vim cá E vou pôr essa vela Aqui 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 E assim Não E assim vai em cada ponto É Pelo menos é assim que é pra O que que tá acontecendo Tá Beleza Tá certo E sobrou mais uma Que vai Ah Ficar Aqui Bom Agora eu vou pôr uma cabeça De zumbi aqui Uma cabeça de zumbi aqui Outra cabeça de zumbi aqui E mais uma aqui E aqui nessas partes de dentro Eu vou pôr uma cabeça de creepy Virada Não Virada pra lá Virada pra lá Isso Pode ser virada assim Coisa de tesoro Aqui Olha só A macuma que eu tô fazendo Aqui mas então Não meu deus não preciso fazer isso não Mas galera Eu não sei mais o que fazer Aqui Beleza Tá Acho que Não tem onde mais pros itens Acho que eu já to meio que seguro Bom Ele precisa de os seguintes itens Nove ar Nove Tal Tal Perdito e terra Beleza Precanteito Tenho Tem até aqui Terra tenho Água tenho Perdito Perdito Tá onde? Perdito aqui em cima Não tenho perdito O que tem perdito? Não O que que tem perdito? Que eu não sei Ih Eu só vou fazer isso aqui pra terminar o episódio galera Perdito Perdito Fica de perdito Perdito tem Pedra Pedregulho Porra Não Mas isso aqui não é perdito Ou é perdito mesmo Então tá bom Se ele tá dizendo que tem pedregulho Ah tem pedregulho Realmente tem Só não tem aqui comigo Deixa eu vim aqui E pegar esse pedregulho aqui Enquanto o nosso escravinho ele faz o item Então deixa eu pegar Pedregulho Ele é bastante perdido aqui essas coisas E E E E vamos lá Enquanto o carinha trabalha aí Deixa o Negócio Deixa ele precisar do Ele tem aqui 2 Ele precisa de ar Ar tem 12 Água tá certo Tá certo Tá certo Aham Ele precisa de que mais? Deixa eu checar Que isso aqui galera Eu tentei umas 3 ou 4 vezes Eu erro Urdu 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 Por que não, né? Então eu vou vir Voltando tranquilamente Vou jogar mais Esse aqui Não está dando muito certo Porque esse carinha é um clero, meu Deus Ele já está pegando a aura E acabou o meu negócio de marcar Beleza Bom, quando ele terminar aqui eu volto Bom, pessoal, a gente já tem nove de ouro Então acho que agora dá Vamos rezar para dar certo Deixa eu pôr minha roupa aqui Caraca, isso aqui veio junto E vamos lá então, pessoal Tomara que dê certo Olha que isso aqui virou Então tá Bom, tá faltando cristal aqui Deixa eu checar quais cristais são Não, aqui nessa magia Eu preciso de um cristal Ah, esse, esse, esse são seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá certo, é porque aqui ia faltar realmente Então Vamos Ai, faltou um mano de greenfield aqui Vamos torcer, pessoal, porque todas as vezes deu errado Eu acho que é porque esses charros estão um pouco longe Não, não tem nada a ver isso não Vamos rezar Vai, funciona Vai, funciona Vamos lá, ele tá puxando de ar Puxou de ar Ih, começou a soltar ar Isso não é legal Aqui Puxou de água De terra Vai, por favor, funciona Gordo Ih, caiu alguma coisa aqui Caiu o sales mundo Tem que ficar esperto, galera Caiu, você pega rápido E pronto Ih, faltou o último Vai, 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 vai Deixa eu ver se caiu alguma coisa aqui Não caiu nada Boa, conseguimos Tá puxando aqui já Olha só que top Top pra caralho isso aqui Ih, parou o barulho, bugou Vamos lá Vamos lá E TARÁ É É Boa Deixa eu ver Aqui Deu certo, galera Até que fim Deu certo essa macumba Que fizemos aqui Deixa eu Explique Beleza Agora eu vou vir aqui Vou juntar Essas duas partes aqui Com a minha marinha aqui Não Como é que eu faço agora? Não é, senão? Fiz a mara de Silvia Lute E agora Como é que eu faço lá? Tá Ponto A gente tá Ah Beleza Eu preciso Fazenda Mas Ok Preciso de Aura e potente Então Vou precisar de um pouco de essência Essência Vou precisar de Seis pra cada um Seis Essência Estilhaço Três Três Acho que precisa de mais Essência Seria nove Pra cada Nove Se eu não me engano é assim Então a gente vem aqui Coloca assim Eu tô doido Ruim de quanto pra caralho Beleza Seis Ok Agora a gente Nossas pontas estão aqui Esse aqui Esse aqui tá aqui Esse de aura E potente Aura 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 16 Beleza Potente Ok Tudo certo Então seria um aqui Um aqui E um aqui E um desse aqui No meio A gente pega a nossa Varinha que ficou aqui Aqui Pega a nossa varinha E dá um clique Vamos ver Ele tá puxando a potente Perfeito É É que é tranquilo Parece essa magia Tranquila Deixa eu checar aqui Beleza E ok Vai no gerar Aí tá puxando agora os itens Já puxou da frente E beleza No gerou isso aqui Eu vou colocar novamente Um aqui Um aqui E um aqui E Vamos clicar de novo Pessoal é o seguinte Eu vou fazer essa varinha E vou terminar o episódio Então se vocês gostarem Para você clicar em gostei Aí só vou dizer Compartilhe seus amigos Galera Esse episódio foi meio confuso Desculpem É porque Eu comensivo grava esse episódio Então eu acabei ficando Cansado Minha voz tá baixa Desculpem Tá cocheado Desculpem Eu não tenho opção Quando o microfone novo chegar Eu vou fazer o vídeo bem melhor Porque eu fiquei um pouco chateado Por ele não ter enxergado E tal Né E já queria gravar Com uma qualidade melhor Para vocês Nossa senhora Não vai dar Faltou Foi tudo Beleza Mas eu vou terminar ela Aí No próximo episódio Né galera Então é isso pessoal Por favor Deixem o like Se vocês quiserem mais vídeos Tá galera Tá bem difícil jogar Aqui nesse mundo Porque ele tá dando Aquele problema Que ele disse pra vocês Lá De O bloco tá voltando E tal Eu não sei Eu vou procurar Sabe Alguém Se é um mod Que aconteceu isso Se é Realmente O meu mundo Que tá acontecendo isso Então é isso galera Por favor Deixem o like Aí Vamos lá Chegou a meta Boa de likes Tem muito tempo Que eu não peço o like Assim Like Muitas vezes Pra vocês Mas é isso pessoal Valeu E freem E freem Obrigado.